E o destaque do plantão policial desta quinta-feira, 25 de fevereiro de 2021, é o caso de um adolescente de 16 anos que foi detido pela terceira vez por causa de tráfico de drogas. A GCM tinha informação de que uma moto furtada teria passado por uma câmera da Muralha Digital, isso na Avenida Costa e Silva, já acessando a rodovia Anhanguera, então foi atrás desse veículo para fazer a abordagem. Quando os GCMs chegaram próximo a esse adolescente, ele tentou uma fuga ali pela estrada de terra, ali em 346. Ele tentou essa fuga, mas foi abordado. Sob o banco da motocicleta tinha 16 flaconetes de cocaína, que ele acabou admitindo que seriam para venda, para tráfico de drogas. Esse adolescente também admitiu que ele já tinha ali duas passagens por tráfico, além das passagens por furto e receptação de veículos. Ele foi levado para a delegacia e para a surpresa dos GCMs, quando eles entraram em contato com a família do adolescente, o pai disse ali que estava cansado já dessa vida do filho, da vida de tantas ocorrências ali que ele já teria se envolvido e que não queria ir para a delegacia buscá-lo. O adolescente, então, foi levado para a delegacia. Depois de insistência dos guardas, o pai apareceu por lá, mas o delegado entendeu que seria necessário apreender esse adolescente e mandar para a fundação casa, já que a família não estava disposta a assumir a responsabilidade pela volta do adolescente para casa. O caso, então, foi registrado como um ato infracional de tráfico de drogas, que é o caso de quando um menor de idade se envolve com a venda de drogas, e agora fica à disposição ali da vara da infância e da juventude. Esse é o destaque de hoje do Plantão Policial. Você pode continuar acompanhando as nossas notícias no rapidonuar.com. Eu volto amanhã para terminar a semana com mais destaques do Plantão Policial. Até mais! Legenda Adriana Zanotto